Nós estamos na quadra 402 da Asa Norte. Na madrugada da última terça-feira, uma família foi surpreendida por um bandido enquanto dormia. No apartamento estava uma mulher, um marido e os dois filhos pequenos do casal. A moradora ouviu um barulho na cozinha e levantou para ver quem estava lá. Ela deu de cara com um ladrão tentando fugir pela janela. Sem pensar, segurou o criminoso e começou a gritar. Ele reagiu, deu uma facada no antebraço da mulher e depois fugiu. A moradora contou para a polícia que o homem estava com uma mochila tela nas costas e uma sacola do marido dela nas mãos. A família mora no primeiro andar deste prédio. A suspeita é que o ladrão tenha subido na sacada do bloco ao lado para entrar no apartamento. A mãe da vítima disse que a filha ligou para ela assustada logo depois do crime. Ela falou que acordou com um barulhinho, 5 horas da manhã mais ou menos, e pensou que fosse uma das crianças abrindo a geladeira para comer. Acorda com fome? Vai lá comer iogurte, né? Aí ela viu o cara, gritou com ele e ela foi muito brava com ele. O que você está fazendo aqui? Aí ele estava já pronto para sair. Ela pegou e puxou ele para dentro, tentando agarrar ele. E ele cortou ela para ela soltar ele, para ele ir embora, né? Aí ele pulou a janela e fugiu? Pulou a janela. Eles são muito rápidos, né? Eles são impressionantes como eles parecem até Deus que me lhe parte com o demo. O bandido fugiu com um notebook, bolsa e carteira. A câmera de vigilância flagrou o bandido fugindo. Ele usa uma bicicleta compartilhada. Por outro ângulo, é possível ver o segurança da quadra correndo atrás do ladrão, mas não consegue alcançá-lo. O segurança que aparece na imagem é o Eilton. Ele ouvia os gritos de socorro da moradora. Eu estava abrindo o parquinho, quando eu ouvi os gritos bem altos, né? De socorro, ladrão, socorro. E então, parti para lá. Quando eu chego lá, ele está já subindo na bike. E aprendendo fuga, né? E saí atrás dele, mas não consegui pegar. Dados da Secretaria de Segurança mostram que de janeiro a outubro deste ano, foram cinco roubos em residência em Brasília. Em todo o ano passado, foram cinco casos. No último dia 6, a polícia prendeu Lúcio Flávio Pereira Rei. Ele era procurado por uma série de roubos a apartamentos nas quadras 400 da Asa Norte. Lúcio Flávio agia sempre da mesma forma, sozinho ou em dupla. Ele escolhia blocos que não tem porteiro. Pelo interfone, conferia se o apartamento estava vazio. Forçava a porta e arrombava os apartamentos. Em um dos casos, na 403 Norte, uma moradora foi rendida. Lúcio Flávio estava no regime semiaberto. Ele já tem cerca de 10 passagens por roubos, todos na Asa Norte. Aquela sensação assim, poxa vida, minha casa, um local que eu me sinto tão segura. Não estou segura de verdade. A pessoa não está segura dentro da sua própria casa. E dormindo, né? E dormindo. Você acordar é um susto, não é? Terrível.